E aí, valeu! Salve, galera! Esse aqui é o desafio do boliche, onde consiste em... Eles serão finos, a gente vai tentar acertar o do meio pra tentar fazer o strike. Primeiramente... Ah, já falei... Então, galera, o desafio é o seguinte. Então a gente vai ter que fazer embaixadinha até o centro do campo e aí chutar de primeira no ar pra tentar acertar o máximo de crianças possível. É isso mesmo. Porém, tem um adendo. Adendo, exatamente. São duas chances pra cada, né? Porque no boliche tem a primeira chance, depois da segunda pra tentar fazer ou o spare ou o strike. Nada, vai! Minha vez de acertar. Vamos lá. Vai! Pra trás, menino! Não! Que lindo atacado! Ó, falta só mais três. Vamos fazer um spare. Calúnia! Calúnia! Tio, dá muito suspense porque eles vão devagarzinho. Minha vez agora. Os gajos já estão se arrumando. Vou ensinar vocês de novo. Parabéns. 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 Dá 7 a 6 pra mim. Tô sentindo um strike. De novo desacerto, cai o outro. Vem, eles caem em câmera lente. Vai, cai. Ele vai dar boliche. Poxa, o cara se desviou. Eu saio pela pila. Que garra linda. Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toca em câmera lente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. gleich na décider de noite. Laurel da, com meu suggested Alexandre, bus angATiu. Eu vi em quase que ficar de todas crianças. Tchau. da um depoimento sobre a bolada na cabeça e fudeu bota muito colocada na casa da fita de hardware quebrei não é terra é isso que ladrão essa tacada do Caio valeu só 1 ponto porque 2 no total né 2 velho, 2 no total ai desgraçado teve 2 ele que quis cair lá vai Caio preparou para a batida ele levantou a bola, ele ta deslizando muito o chão ta patinando o chão ta patinando ai gente vai ter que fazer a gente atrapalhando a direção da bola isso é uma calulha, eu vou reclamar com a vai trás desgraçado cai pra trás isso é o vento o chão o chão o chão o chão o chão o chão sinto que a bola vai para uma direção diferente dessa vez acerta em mim viado, que você vai ver o muro que eu vou te dar acerta vai 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 vale a pena Ihhh, não são nem os olhos esquerdos! O vento! Foi totalmente o vento! Muito obrigado, muito obrigado! Paz! Achei! Achei! Mãe! Achei! Achei! Eu estou vendo! Galera, muito obrigado por assistir até aqui, eu quero 50 mil likes pela diferenciação do desafio, nós criou isso eu acho, foi nós que criou não foi? É isso ai, vamo, vou acertar lá eles Que burro, vou ter que fazer de novo Vai, vai da fila, vai da filinha, filinha, segui no instagram filinha, 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 eu não tenho insta, não gosto disso, vai, você fala só no instagram e fala porque você quer que te seguem, tá? Segue lá, é viny11__vilar porque eu sou bonita, segue meu insta que é__sareta com dois t's e meu snap saretinha11 e aí segue lá porque eu sou daora, sou daora, pô Me segue lá no insta porque eu sou lindo, gostoso e legal Me segue lá no insta que é__gabifarmer e no snap que é gp__futebol porque tá chave demais Me segue no insta, é matheusparmigiano tudo junto e o pessoal do cons é muito foda Espera ai, é o que? Matheus o que? Matheusparmigiano Parmigiano, é o que? Se inscreve no canal, vaquinha game place no canal sem chance Se inscreve lá no... Valeu Se inscreve no vaquinha game place Tchau